E a gente começa a estudar os filósofos pelos gregos clássicos. A gente vai lá por Tales de Mileto e vai indo, vai indo, e a gente chega em Sócrates, que é considerado o pai da filosofia. Certo? E o pai da filosofia, ele nos ensina uma coisa. Ele diz assim, e ele fala assim em várias passagens. Primeira passagem. Então, ensinar, diz ele, ensinar não é você encher um vaso. Vaso, eu o mestre, você o discípulo, você é vazio, eu te encho. Isso não é ensinar. Ele diz, ensinar não é encher um vaso. Ensinar é você acender uma chama no outro. Cara, quando um cara que nem Sócrates diz isso, eu paro. Eu preciso saber o que quer dizer isso. Porque na escola, tudo que fizeram comigo encheu um vaso. Os professores de filosofia também enchiam um vaso. Próxima coisa que ele diz, insistindo nisso. Ele diz o seguinte. O papel do mestre é o mesmo da parteira. Quem era a parteira? A mãe dele. A mãe de Sócrates era a parteira. Então, ele conhecia isso muito bem. Ele diz o seguinte. O papel do mestre é o papel da parteira. A parteira, ela não cria nada. Ela só tira o que já tem dentro. Então, o papel do mestre é tirar o conhecimento que já existe em nós. Animal. É animal, mas isso criou um grande conflito em mim. E assim, cara. Pô, o que tem aí dentro? O que tem aí dentro? Tem nada. Tem coração, tem pulmão, tem tripa. Como é que eu vou tirar? Da onde eu vou tirar? Sem colocar. É. Aí ele vem com uma outra colocação, que essa é meio dúbia. Não sei se foi verdadeiramente Sócrates que disse isso, mas é atribuído a ele. Que ele diz o seguinte. Conheça até a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. Tudo Sócrates. Aí ele dizia, mas, cara, então, eu não me conheço? Porque eu não tenho chave do universo. Eu não tenho segredo dos deuses. Será que ele está falando no Groselha? E eu fiquei pensando, cara, mas o que é isso? Então, da onde vem o conhecimento que já existe dentro de mim? Eu preciso ler livros? Sim. Eu preciso, cara, eu preciso buscar o conhecimento lá fora. Mas, se eu me conhecesse... Cara, ter o segredo do universo, aliás, a chave do universo, o segredo dos deuses, isso é muito forte. E aí, depois, lendo República de Platão, ele vem com o mito da caverna. Platão diz que foi Sócrates que falou do mito da caverna. O que é o mito da caverna? O mito da caverna, a alegoria da caverna, diz o seguinte. Os seres humanos estão presos no fundo de uma caverna, amarrados de tal forma que eles não conseguem olhar para a abertura da caverna. Tudo que elas enxergam, as pessoas presas no fundo da caverna, é o fundo da caverna. Bem na boca da caverna tem uma fogueira. Entre a caverna e a fogueira, existe toda uma realidade, um movimento, pessoas, animais passando. E aí ele diz o seguinte, tudo que os presos no fundo da caverna veem, são as pálidas sombras da realidade. Ele diz, bom, então vamos pensar. Se eu sou um ser humano, estou preso no fundo da caverna, tudo que eu enxergo são as pálidas sombras da realidade, o que está acontecendo comigo? Onde é que está o problema? Isso é chocante, quer dizer, eu só enxergo as pálidas sombras da realidade. Como é que eu quero lidar com a realidade se eu não enxergo a realidade? E aí acontece um episódio dentro da caverna. Um dos presos é solto. E aí ele sai da caverna. E aí ele fica um pouco cegado pela luz, aquele sol majestoso. E aí ele começa a contemplar o verde, as flores, os pássaros, as borboletas. E ele se encanta com aquilo. E aí ele pensa, meu Deus do céu, tanto tempo no fundo da caverna. E aí ele lembra dos prisioneiros no fundo da caverna. Aí ele vai para lá correndo e ele diz o seguinte. Meu Deus, e ele entra correndo, porque ele quer voltar logo. E existe aquela penumbra dentro da caverna, pedras soltas. E ele cai, vai meio tropeçando na frente deles e levanta, bate a poeira. E ele diz, meu Deus, tenho novidade para vocês. Nós temos que sair daqui. Lá fora é um deslumbre, é um paraíso, é encantamento. E vocês ali, presos. E ele todo empolgado, achando que eles iam arrebentar as correntes, iam querer correr para fora. E eles se olharam, deram uma risadinha e falaram, cara, por isso que nós temos que ficar aqui. Se nós sair daqui, nós vamos ficar maluco que nem ele. Então existe essa dificuldade, se a gente olhar para essa dinâmica, existe essa dificuldade de a gente conseguir ver o que não existe em nós. Quando a gente se identifica com o conhecimento. Tu já sabe. Por isso que eu digo, e você lembra do nosso primeiro episódio, isso foi um ponto de conflito nosso, quando ele diz que o conhecimento nos limita. Por que o conhecimento nos limita? Cara, se tu já sabe, se tu já sabe, por que cargas d'água tu ainda ouve o joelho? Por quê? Porque eu sei, todos nós sabemos, todos nós sabemos, e o que nós sabemos produz um resultado. E aí nós queremos um outro resultado. Nós não estamos insatisfeitos com nós, nós estamos insatisfeitos com os resultados. A maioria de nós se ama, se acha o máximo. Pensa no peso, por exemplo. A maioria de nós não está insatisfeito consigo, está insatisfeito com o peso, está acima do peso, precisa diminuir o peso. Então, nós queremos mudar os resultados que nós não gostamos, mas a nós mesmos, nós amamos. Então, esse eu que você ama, você não quer mudar. Você só quer mudar o resultado. O que você não percebe é que esse eu que tu tanto ama, produz o resultado que tu não ama. Então, nós estamos atrás do resultado. Mas nós não queremos abrir mão de quem nós somos. Pensa no seguinte, se tu abrir mão de tudo que tu acredita, quem tu vai ser? Entendeu? Se dá um medo, dá um terror, essa coisa mais difícil que tem, você abrir mão daquilo que você acredita. Por que você não quer abrir mão daquilo que acredita? Por que você se identificou com isso? Você pode estar no fundo do poço, você pode estar sofrendo, você pode estar dizendo, e você deve ter pessoas assim, que a vida inteira ficam reclamando da situação. E por que elas não mudam? Elas não mudam, por quê? Porque elas estão identificadas com o sofrimento. Quem sou eu sem o meu sofrimento? Quem sou eu sem o meu drama? Quem sou eu sem o abuso que eu sofro? Quem sou eu sem a minha vitimização? Quem sou eu sem o meu sofrimento?